salve meus queridos aventureiros do youtube tudo bem com vocês e é rapaziada um bom dia ou boa noite ou boa tarde qualquer hora é pra gente que é pouco dia é bom dia mesmo são três horas são três ou três e meia três e meia da manhã salve meus queridos aventureiros do youtube tudo bem com você e é rapaziada olha só isso daqui são três e meia da manhã também não é um avião uma gordinha chegou aqui agora é isso aí porque onde é que a gente está a gente está fazendo uma viagem de férias é isso que a gente está indo fazer e vocês vão vir com a gente o que está acontecendo a gente vai passar o natal ano novo com a família que acompanha a gente não está gravando lá quem é antigo aqui no canal sabe que lá no brasil a gente fez um vídeo antigo que eu vou deixar listado aqui em cima falando tipo o que a gente mais sentia falta na estrada a única coisa que realmente nos faz falta é a companhia da família está perto dos nossos amigos então sempre que surgir a oportunidade a gente estaria fazendo isso e como a gente está aqui meio próximo do brasil que a gente ainda está fazendo a costa aqui da américa do sul e rolou uma black friday né uns meses atrás a gente conseguiu uma passagem num preço legal a gente está indo passar o nosso natal ano novo com a família e vocês vão vir com a gente a gente vai tentar registrar um pouquinho pra vocês embora eles não gostem de aparecer muito exceto a tia val que a miss aparecida a gente vai tentar registrar alguns momentos pra vocês terem um pouquinho desse gostinho de passar um pouquinho do natal ano novo com a gente também então agora a gente está se preparando a gente está no estacionamento a gente tem pra dentro do aeroporto a gente já está embarcando pra lá jovem vilha tamo indo isso é bem interessante porque a galera sempre pergunta pra gente também a como é que vocês fazem quando você tem que ver a família e tudo mais é a segunda vez agora né porque a gente veio fazendo isso é isso na estrada é a primeira né do internacional internacional é a primeira mas no brasil a gente já fez a gente até viu a tua família em são paulo porque eles foram lá no prêmio aquela vez teu pai e tua mãe não é internacional eu sei mas no brasil a gente também fez de avião é isso aí a pessoa sempre fala como é que a gente faz quando a gente sente saudade da família e tudo mais exatamente isso olha estava parado aqui a gente dormiu na verdade na frente do estacionamento isso aí porque a gente acaba chegando hoje mais cedo aqui como normal a gente tem aquele nosso planejamento do vivendo mundo afora e tudo mais a gente acabou chegando mais cedo aqui aí ficamos dormindo aqui na frente do estacionamento principalmente pagaria mais uma diária nosso voo sai quatro horas da manhã oito horas da manhã a gente tem que tentar quatro horas de antecedência para a gente fazer o voo internacional então a gente vai ali agora estacionar o nosso carrinho maravilhoso e a gente vai caminhando lá pra fazer os check ins e tudo certo junto com a gente vem com a gente que a gente vai conversando e a baixinha está juntando a nossa baguncinha tiramos a água aqui agora quando a gente desliga a maria ela vai ficar no sol então ela fica permanentemente carregando mas não é legal deixar muito a geladeira ligada agora que ela vai ficar uma semana torrando digamos assim funcionando dentro de um dia calor calor tipo 40 graus 45 graus batendo na maria com ela toda lacrada e a gente nunca abre ela não é que às vezes fica com batendo sol em cima fica muito muito mais quente do que a temperatura externa muito mesmo mas quando a gente está na estrada normalmente a gente fica isso às vezes umas horas alguma coisa assim depois a gente abre o carro igual a gente está dentro e a gente segue aventura como a gente vai dormir dentro dele a gente deixa ela aberta e tudo mais então a gente não tem esse problema de enquecimento só quando a gente vai deixar ela estacionada tempo parado aí a gente desliga a geladeira durante o dia a gente desliga a geladeira daí né então tá bom tem um botãozinho ali atrás que a gente só aperta o botãozinho e desliga a gente tá limpando ali que a gente comeu um sucrilinho só só dando uma última coisa os últimos tapas e é ali que ficou o botão a gente desligar a geladeira os caras dormem no estacionamento para entrar no estacionamento é só os aventureiros vivendo no mundo afora são toscos assim a gente tem que procurar uma vaguinha mais na frente aqui para a Maria porque a gente gosta dela a Maria gosta de ser vista porque ela é exibida trancado vídeo trancado tudo feito piso aqui nesse vídeo aqui sim senhora sim senhora vamos despedir da Maria tchau Maria até daqui a pouco se cuida e descanse feliz natal feliz ano novo se descansa bastante com a sua amiga pelo menos ela está entre os amigos né Peter parece que vai ter festa de ano novo aqui eles vão soltar foguete jogar gasolina para cima e a gente vai trazer para os irmãos é tem que ser né a gente vai trazer umas pecinha para a Maria vem com a gente estamos listos Peter a gente até se veste de gente para ir visitar a família é mais ou menos vamos ver como é que vai estar o pessoal lá porque as vezes está os brasileiros né de bermuda mas também todo mundo mandando mensagem para a gente todo o Brasil está quarenta graus está quarenta graus olha a nossa grátis do inferno está divertido então vamos lá né o pessoal falou para a gente a própria companhia aérea mandou um e-mail dizendo que o comum são duas horas internacional antes mas que era para chegar quatro horas antes porque a gente está em alta temporada aí realmente meu deus quatro horas da manhã assim já mano do céu como esta? olha como esta? Caraca gata olha o tamanho desse avião olha que baixinha tem Tv que é todo Boa, vocês viram o tamanho disso? É muito grande, né? Um prédio, um trem Meu, quantas pessoas viram? É o trem vinhão? É o trem vinhão Olha lá, rapaziada Meu, tem uns três blocos desse gigante lá atrás Tem coberto? Classe econômica tem até coberto Cobertinho, travesseiro Aqui, parece que a janta hoje vai ser salmãozinho Ah, tá zoando CX Ó, mas funcionou, gata Clicou ali, vamos ver? Filme Ó, funciona É meio lagado, mas funciona Ah, a freira, dá pra ver Dá pra escolher um Ah, AXL, olha AXL Sabe o que é AXL? Eu não sei também Ah, olha, olha Como está? Olha isso, galera Olha, olha High technology Que olha, eu também, você vai lá, mostre, bêliz lá Ah, olha Agora, clarice Mas ele fica, tá vendo, tá assim? Ele fica assim, ó Não tem que fechar já, curtindo Ele fica só escuro, ó Tá vendo que tá claro já? Nossa Chegamos no Brasil Cara, tá muito quente Hora de tirar o casal Mano do céu A gente saiu do navio Tava geladinho, geladinho Tipo uns 15, 20 graus Uns 20 graus A gente saiu aqui fora Tão uns 32 Já tá pelo dentro do aeroporto Vambora Quando a gente diz, né gata Que às vezes a gente faz umas coisas E o destino nos ajuda Chegamos aqui Hoje é dia 21 21 de dezembro E daí fui ligar o celular e tal Daí ativo o nosso chip daqui, né Aí chegou uma mensagem Fui ver quanto que tinha de crédito Que eu não lembrava É pré-pago Aí dizia assim Seus créditos expiraram Efetue uma recarga Até 26 de dezembro Para evitar o cancelamento Do seu número Tipo Se a gente não tivesse vindo Se a gente não tivesse vindo Ia perder o número No meio da estrada A gente ia falar Ué, o que que tá acontecendo? E o nosso número principal É o da baixinha Tem que cuidar, né Peter? Tem que botar crédito Cada três meses mais ou menos Acho que é bom Botar uns cinco pila Uns dez Acho que cinco nem tem Essa é uma coisa interessante, né Peter? Que a gente aprendeu na estrada Quando a gente é brasileiro A gente não precisa pegar A fila aí da migração Só entra agora É, olha lá Brasileiros Cheguei em casa Cheguei em casa Mas ali tinha um controle de passaporte Tava escrito, gato Acho que vai ter alguma coisa Pra botar Agora é aquela expectativa Aventureiros É a baixinha aqui Tiquezinho acabando Lá do aeronô Cozinhando aqui Se acaba esse ticketzinho aqui Agora a gente tem que ficar esperando Vamos ver Ai, Peter Parou na gente Quase Acho que tem mais quatro Na mão dele Pode ir lá Pode ir lá Ui Olha ali, galera Ah, mais uma aqui Mentira, mentira Mentira, mais uma Meu Deus, Peter Estamos chegando em casa Olha ali, rapaziada Bem-vindos ao Brasil, rapaziada Ah, que bonito E as prima da Maria Dói da Maria As prima da Maria Ai, ai, esse voo foi tenso Meu Deus, voo terrível Pra variar em Joinville Acabou de chover, né, Peter Cheio das turbulências na chegada Jesus, amado Segura, rapaziada Chegamos em Joinville Parece que o Tio Flávio Foi esperando nós E aí, Tio Flávio Oi Oi, oi Tudo bom? Ótimo Não sei o que é como você não Não sei o que é O que é que eu tô fazendo aí Tá bom Olha aí, aventureiros Ó quem virou fã do canal O Tio Flávio Agora Tio Flávio Além de ator Quadrovante do canal Formador de memes É um fanático Tá falando sobre tudo Agora aqui Narrador Narrador agora Da nossa vida Falando da marchinha Agora aqui Que tipo Eu fico falando Bom dia, boa tarde Boa noite Com vocês Tá vendo Mas eu tô aprendendo De fato Aos poucos A gente vai caminhando E vai evoluindo Vamos embora Vamos pegar a sogra A Tia Val A Tia Val A Tia Val A Tia Val tá vindo Uma, dois, 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 dois as periquita agora a gente mano do céu, olha o que minha mãe minha mãe tá se mudando, ela tá indo pro apartamento novo, e aí a mulher tá se desfazendo das coisas, olha aqui tá fazendo um brechó dela e das amigas aqui, olha isso aqui rapaziada, olha aqui como é que tá a casa da minha mãe não dá mais, não tem mais onde botar agora o que não foi, eu vou ter que botar pô, mas tá profissa aí mãe, PMG não, profissa isso aqui, isso aqui, isso tudo era teu não tem nem de ninguém mano do céu, olha aqui rapaziada copinho do negócio, meu Deus do céu vê se pode isso muito engraçado galera, porque a minha mãe tá vendendo essa casa aqui agora e nunca, deve ser a última vez o quadro das minhas coisas, tá vendo que eu tenho de infância e tal as minhas coisinhas, quando eu andava de moto aí tá aqui o prêmio da Influência que toda a galera pergunta a mãe guardou, tá aqui guardadinho, a Maricota a primeira de todas essa foi a primeira Maricota fabricada os gurus da Influência quebrou tudo isso é super legal porque a gente olha assim e aí pode ser qualquer um e aí quando você liga ele é, peraí tcharam é, eu e o baixinho galera mega feliz isso foi muito legal nesse ano foi muito legal mesmo pra gente e aí 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 e aí